Esportes Bet e o entre nesse jogo! Sua torcida, seu convite e muito mais emoção! O papai chegou! Vim, joga junto! Fala galera, saudações do Brunegras, fim de mais um jogo que dominamos a partida E com dois gols do Bruno Henrique, vencemos Volta Redonda e garantimos a nossa vaga na final da Taça Rio Quarta-feira então terá Fla-Flu pela disputa E se ganharmos esse jogo, seremos campeões direto do Campeonato Carioca Porque já vencemos a Taça Guanabara E pra alegria da nação, a FlaTV transmitiu gratuitamente as imagens do jogo E agora vocês vão acompanhar aqui no nosso canal os melhores momentos da partida Tá aí então os melhores momentos, essas foram as jogadas do primeiro tempo Chamo mais uma vez a nossa dupla de comentaristas Muita gente também que de repente não acompanha o jogo Chegou agora pra analisar essa vitória do Flamengo por 2x0 Foram dois tempos distintos em a dupla de goleiros, de comentaristas Alexandre Tavares e Raul Plasma Acho que foram dois tempos iguais o Flamengo em cima Acho que depois do gol, o Volta Redonda sentiu muito o gol do Flamengo E tentou alguma coisa, mas ficou completamente perdido Até então ele tava, tinha até dado um chute perigoso ali Você viu ainda agora nos melhores momentos ali Uma boa defesa do Diego Alves Acha que foi em cima, mas tudo bem Foi uma defesa importante do Diego Alves E depois no segundo tempo Da entrada do, aí o gol Passe espetacular do Gabigol Deixou o Bruno Henrique na cara do gol Ele marcou o primeiro gol E depois do segundo gol No segundo tempo, aí acabou Aí acabou o Volta Redonda Não deu mais pra nada Outro passo maravilhoso do nosso Gabigol E aí não deu O Flamengo abriu e começou a fazer substituições As substituições deram certo O Michael entrou bem E aí entrou a estrela Brilhou a estrela do goleiro do Volta Redonda Não teve nenhuma culpa nos dois gols do Flamengo Muito pelo contrário Fechou o gol e poderia ter sido pior, né Raul? É, ele foi culpado pelo placar de 2x0, né? É verdade Poderia ter sido muito mais Inclusive o míster aí Salientou isso aí, né? Que o placar poderia ser 4x0 ou 5x0 Sem dúvida alguma O Flamengo jogou mais uma vez Na exibição Você vê uma das defesas do goleiro Douglas aí Muito bem, né? Passa pra trás O tapa Tirando do atacante ali do Flamengo Mas foi uma belíssima partida No começo Houve uma finalização do Volta Redonda, né? O Diego fez a defesa E o Volta Redonda Achou que dava Quando achou que dava Tomou o gol e acabou o jogo O jogo acabou ali Eu também Teve mais jogo pro Volta Redonda Não teve mais jogo É Então é isso aí É aquilo que você falou no meio do jogo aqui, né? Ele achou que dava Depois que tomou o gol Não achava mais nada Não achou mais nada, né? Não tinha o que achar mais, né? Então é a diferença muito grande, né? Entre um time e outro É uma dimensão colossal, né? Mais uma defesa do goleiro É Essa foi a diferença do jogo Foi ele Foi o melhor jogador em campo Sem dúvida alguma No primeiro tempo O Emerson já salientou isso Não é, Emerson? Que ele já era o destaque do jogo, né? No primeiro tempo No segundo tempo Foi absurdo O que fez o goleiro do Volta Redonda É verdade Ele defendeu com a mão direita Mão esquerda Chute embaixo Em cima Por cobertura O Plasma até comentou, né? O repertório sensacional Do goleiro do Volta Redonda Que se destacou muito Nessa partida Essa aí foi mais uma Já se trouxe pro meio Ele defende de mão esquerda Pegou demais o goleiro do Volta Redonda E a gente não teve ali A repetição do lance do gol Do Bruno Henrique No primeiro tempo ainda Que não tava impedido, né? O Bandeira deu Erradamente a posição De impedimento do Bruno Henrique Já poderia ter saído No primeiro tempo Com 2x0 É, o arbitragem errou, né? O auxiliar lá Marcou errado E o Flamengo Deixou de marcar o terceiro É isso aí O Flamengo continuou na pressão E o goleiro Aí, essa aí foi a cabeçada Do zagueiro, rapaz Essa não deu pro Douglas Só foi pra fora Se vai no gol Não sei se ele pegava, não Ia ser um golaço Quem foi o zagueiro, amigo, hein? Foi o Douglas Felipe Daniel Felipe Daniel Felipe Ah, Daniel Olha a cabeçada dele Com estilo, olha lá É, ele olhou pro lado E cabeceou pro outro Impressionante Não é todo mundo que faz essa, tá vendo? Aí, ó O gol Segundo gol do Bruno Henrique Mais um passe maravilhoso Muito rápido Cortou e já se distanciou Já abriu todo o gol Ficou escancarado Passe sensacional Mais um passe maravilhoso Do nosso Gabigol Bruno Henrique é muito rápido A passada dele é inacreditável O goleiro não tinha o que fazer É o que eu falei Não teve nenhuma culpa nos gols do Flamengo É tudo que acontece ali com o Flamengo É tudo muito organizado, né? A coisa não é, assim, um bando Saindo e as coisas dando certo Não, é tudo ali, sabe? Dentro do esquema de organização De habilidade individual, né? De tomadas de decisão Corretas na maioria das vezes, né? Nem sempre De vez em quando acontece uma coisa ou outra Mas é muito raro um erro no Flamengo É, dificilmente você vê um gol Aquele gol assim Ah, essa foi sem querer Essa aí foi sorte Não, o Flamengo trabalha a bola E trabalha até muito a bola Esse lance aí do Do Bruno Henrique Acho que se ele domina a bola e chuta Acho que ele faria O Emerson até comentou isso na transmissão Ele poderia ter feito esse gol Aí a defesa Mais uma defesa No chute do Felipe Luiz O goleiro fez uma defesaça Impressionante o goleiro Como agarrou hoje Depois vai ter Vai ter um bombardeio daqui a pouco Que vocês vão ver É inacreditável Tem de tudo Você viu aí Uma exibição aí Primorosa Do Flamengo Com finalizações Com passes Com tudo Tudo que um bom futebol Oferece E o Flamengo continua em cima Não, não, não Ó Defesa por baixo Voltou Pegou de novo Impressionante O goleiro Douglas hoje Realmente Merece todos os prêmios É, vai aí pra casa Com uma derrota Com uma derrota Mas na partida individual dele Ele sai como vitorioso Porque o goleiro joga sempre dois jogos O dele individual E o da equipe E as vezes ele vence o jogo Mas toma um gol Falha feio Ele sai derrotado de campo Como goleiro Hoje ele saiu Com a derrota Do time Mas saiu vitorioso Porque ele fez coisas impossíveis Fez coisas impossíveis Aí o chute Não foi o suficiente Mas ele sai com dever cumprido Essa era uma bola Que eu acho que Se vai no gol Ele não pegava Não pegava não Foi muito bem colocada Pela Michael Um pouquinho alta Esse aí foi o lance O segundo lance Em chutes a gol Na verdade o Diego Alves Nem defendeu essa Foi pra fora Tava na bola Inclusive o nosso zagueiro Léo Pereira Também tava na bola O jogador do Volta Redonda Deu o corte E o Léo Pereira Tava na bola Se ele chuta bem Pro gol O Léo Pereira Atiraria Ou o Diego Alves Pegaria Aí foi uma arriscada De fora da área Pegou na trave Triscou ali embaixo No poste Muito azar do Gabigol Tentou né Olha lá o Xux Essa não Foi a outra Foi a outra Foi a outra O Flamengo Continua no ataque Olha lá Essa que bateu na trave Olha lá Ele tá falando pra jogar No Michael Essa que tocou na trave E sobre a transmissão Da final da Taça Rio Dependerá de quem Será o mandante de campo E amanhã Segunda-feira Dia 6 Será o sorteio Na Ferjota Pra decidir Se será Fluminense Ou Flamengo Segundo a Ferjota Se o Flamengo For o vencedor Desse sorteio A gente terá o direito De transmitir as imagens Como foi nos últimos Dois jogos Se for o Fluminense A Globo Será obrigada A transmitir a final Se não conseguiu Eliminar na Justiça Pra vetar Eliminar da Ferjota E antes de finalizar O vídeo Eu quero lembrar vocês Que tá rolando O sorteio de um manto Lá no nosso Instagram O vencedor poderá escolher Se vai querer o manto 1 Ou o manto 2 E como eu falei Vídeo passado Que agora a gente vai Tá mandando salve Pra vocês Que sempre acompanham O nosso canal Hoje escolhemos Gil Vieira Do Rio Branco Emerson Matos Miss Lene Jonathan Mike Emerson Junior De Porangatu Hamilton Silva Nathan Silva Ida Albino De Portugal A galera de Portugal Que tá acompanhando O nosso canal também William Guedes De Nova Iguaçu E Aparecida Evangelista A gente agradece muito vocês Por estarem acompanhando O nosso canal Batemos 35 mil E eu espero que a gente cresça E vocês continuam com a gente Saudações Brunegras E até a próxima Tchau, tchau Tchau